Salve, salve pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da série desenhos artístico a lápis HB2B e 6B Dessa vez eu vou ensinar esse desenho aqui, vamos fazer essas plantas carnívoras Fiz, está aqui na minha pasta, fiz em 2014, vamos lá, se inscrevam se não for inscrito e deixem o like para vocês, é muito importante, vamos lá Fiz, está aqui na minha pasta Fiz, está aqui na minha pasta Fiz, está aqui na minha pasta Agora o 6B Fiz, está aqui na minha pasta Vejam só que legal as sombras E aí 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 E aí